Bom dia, bom domingo para todos, bem-vindos ao meu canal, sou artista e sou um sobrevivente aí nessa vida, então vamos para mais um dia, certo? Camarão que dorme a onda leva. Hoje eu vou sortear a rifa aí, mas primeiro eu vou dar comida para os passarinhos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá dentro. Deixa eu tirar a rifa logo né, porque também depois fica muito tempo. Vai ficar muito tempo a rifa aí. Tomar o chimarrão lá em São Paulo, comecei em São Paulo, aí vim para cá e aqui também. Os passarinhos já vêm com tudo nas comidas. Vamos lá. 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 Tá aqui, daqui a pouco eu volto. bom como eu falei não vou fazer, não vou fazer live, vou fazer esse vídeo aqui para sortear rifa lá eu já vou entrar, já vou sortear, só tomar um pouquinho aqui vamos lá né, então vamos ver quem vai ganhar rifa, aí se for a Vera lá na Austrália eu vou ter que enviar lá para ela se for alguém daqui, já estou vindo daqui vamos lá, vamos soltear rifa ela está aqui certo, 80 por 1 metro vamos aqui ó, vamos sortear no monstro vou entrar aqui ó acho que está no D é rifa ó rifa números assinados né, está aqui as pessoas aí que assinaram então foi o Carlos Alberto São Paulo, o Eric lá de São Vicente, amigo meu que surfava comigo o Márcio lá de Salvador a Mariângela ali aqui de Joaçaba o Mário lá do Rio de Janeiro o Marcel do Rio Grande do Sul o Anderson de Brasília a Vera da Austrália o Ivan da Austrália a Vera e o Ivan a Vera é amiga minha né conheci em Camboria a mãe dela, a família e... o Ivan também o conheci ele é... ele é da Nova Zelândia mas ele mora na Austrália é um cara super gente boa educado demais Carlos Eduardo de Goiânia o Renan de São Paulo o Éder de São Paulo também Ulisses de Santa Catarina tá o Alziro lá do Paraná né o Alziro deu uma força aí também o Rafael né José Sobrinho e o Donizé de São Paulo então essas pessoas aí que estão participando da Rifa tá então vou sortear aqui vou entrar no site aí vocês vão acompanhar sobraram 30 números que está aqui em cima né aqui tem o eu vou abrir o Photoshop Sorteador se não for nenhum número que está ali eu vou ter que sortear de novo né vamo lá ó tá aqui né os números pra editar pra fazer edição aqui no Photoshop tudo mais né ó se eu quiser editar ó se eu quiser apagar todos os números eu apago mas não quero né não é isso que eu quero fazer vou deixar aqui os números e vamos vamos para o sorteio mostrar resultado em órtico crescente visualizar o resultado em o resultado somente ao clicar deixa eu ver visualizar o resultado somente ao clicar não deixa ele correr normal tô no site sorteador ó aí vamo lá é só que assim antes de eu clicar aqui eu queria falar algumas coisas com vocês aí é bom o seguinte é teve gente aí também que é que eu sei que que tem dinheiro tal e não participou da rifa né muita gente aí que eu conheço que tem dinheiro tudo não participou não não desembolsou né dez reais tudo e era pra uma pro objetivo que eu tinha né de comprar o o monitor e na verdade eu eu gastei o dinheiro né aqui dentro de casa comprando comida tava bem apertado eu lembro naquele tempo ali da rifa já era pra mim ter sorteado mas eu dei um tempo até pra me pensar tudo mais né é quando eu ia fazer o sorteio tudo eu esperei mesmo eu quis dar um tempo né porque teve gente que falou que ia assinar que ia dar uma força tudo e não fez né também eu não posso culpar ninguém né por isso são caminhos na vida que a gente pega e e a gente vai percorrendo né nosso caminho então ninguém tem culpa do que você faz na vida né então tava fazendo um sorteio ali e e vi que o pessoal é bem desorganizado bem é eu tive que chamar até a minha amiga Vera né da Austrália pra ela poder ajudar né porque senão não ia bater a meta ali também e eu fiquei bem desapontado né com os artistas aí de é que falam que é que um ajuda o outro não sei o que cara é tudo mentira entendeu então é doa quem doer né vocês sabem que eu falo na lata e a pessoa tá na minha frente também eu falo né veio muita gente aí atrás de mim esses dias é procurar saber de NFT não sei o que você vai fazer o seguinte você vai abrir o google www.google.com aí você vai entrar no google você coloca assim nft tá aí vai aparecer um monte de coisa aqui aí que que você vai fazer aqui ó ele não dá quantos resultados teve eu acho que ó a bauri é cento e noventa e nove mil trezentos e trinta não cento e noventa e nove milhões né de resultados em 0.52 segundos tá então você vai pegar você vai no google né eu só posso falar uma coisa de nft no fundable token é o token não fungível tá é só isso que eu sei não sei mais nada de nft né é eu só sei que ele é um token não fungível que é uma peça única que não tem outro igual no mundo é então vieram me falar que eu usava um filtro né é é tão falando uma pá de porcaria aí graças a deus tão falando porque eu sei que tá dando certo né quando a coisa dá certo é muita gente vem ao contrário né é a mesma coisa o romero brito lá eu gosto de alguns trabalhos deles tem alguns que eu acho bem fraquinho tem outros que eu gosto eu acho bem legal a história de vida do cara é bem maneira hoje eu acho que ele nem tá pintando muito né ele deve ter até gente pra pintar mérito dele ele fez isso ele achou o pote de ouro e tá lá aí você fala assim ah mas é errado o cara ganha dinheiro é errado você não ganha dinheiro ele já veio passar ele oi amor oi amor psiu 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 tá com fome né hum tá com fominha tava com fominha amor psiu psiu oh que bonito que você é meio avermelhado com laranja já olha que lindo ó ó se assusta fácil bonito aquele ali lindo lindo que veio ali eu nunca tinha visto aquele meio alaranjado lindo 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 é e ó mesmo na chuva mesmo na chuva não mas tá lindo o dia hoje tá lindo maravilhoso já agradeci a deus ah ele voltou ó ó lá ó vem ver amor vem ver vem devagarzinho bem devagarinho ó ó ó ó ó ó ó viu como ele é ele foi pra cá meio alaranjado aqui assim lindo lindo coisa mais linda então é o que acontece pessoal o o natureza aqui é escúndiga né nós temos que parar pra falar disso então assim vocês me desculpam né até pode parecer arrogante mas eu tenho visto o Pablo Marçal eu não conhecia ele eu tava vendo um curso que ele deu gratuito né e assim ele fala ele fala que muita gente achou ele acha ele ignorante achou ele ignorante no começo né porque ele foi colocando de lado as pessoas e ele foi seguindo o caminho dele e ele é um cara que lê muito né ele é muito inteligente né uma pessoa muito inteligente é ele dá umas dicas muito muito legais assim de vida e tudo mais então assim o que eu aprendi né foi absorver ter conhecimento o próprio Lair Ribeiro né ele fala que o ouro do século 21 vai ser o conhecimento então assim quem tiver conhecimento vai sair lá na frente então assim é uma coisa que nem a França sabe o que eu faço ninguém sabe o que eu faço ninguém sabe a única pessoa que viu eu fazendo um pedaço do que eu fiz foi a Sarah mas ela tem 6 anos ela não entende bem mesmo assim eu não mostro pra ela o que eu faço porque assim é é uma pedra né que eu peguei e lapidei ela e transformei em diamante então assim eu não vou falar pra ninguém ninguém vai saber né a não ser que algum hacker entre aqui e descubra mas não tá no meu computador também a pessoa não vai descobrir é uma coisa que que eu faço e pronto deixo lá pronto e já era então assim eu posso fazer o que eu quiser abstrato o que for tudo só que vocês tem que ver que lá em 2018 né eu já fazia isso entendeu eu já fazia NFT né na verdade e pra vocês não ver que é mentira vamos lá Sketchfabe vamos abrir aqui o Sketchfabe aí você entra na minha página aqui ó login deixa eu ver já aparece aqui e tal vou entrar Sketchfabe é onde que eu fazia as armas pra jogos pra jogos né games modelos pra filmes tá aqui ó entrei aqui vou puxar M14 né Enhanced Battle aqui ó 25 dólares ó tá aqui ó modelo 3D eu já fazia isso aqui há muito tempo entendeu entendeu então é de hoje que eu já venho pescando né e agora eu fiz ganho peixe tá isso daqui é um modelo 3D ó tá ó é uma arma né pra jogo pra é pra você colocar no no filme também tá dá pra você colocar no filme e é isso aí isso daí é pra entender do certo aí download se eu quiser baixar aqui ó isso é meu tá original format day né tem um adicional file né auto convert format é o GLTF né o GLTF que você abre até no OpenSea e tem o SDZ né e o SDZ né e o que acontece eu não vou baixar que eu não vou usar agora não vou abrir ali o cinema 4D ali ó Pilot Size 8.1 megas né JPEG PNG mas só que quando a pessoa compra aqui os 25 dólares ela consegue baixar o modelo inteiro tá aí inspecionar modelo 3D né sem pós-processamento tá aqui ó tá sem o pós-processamento né é base de cor né que é essa cor aqui ó tá M14 né é é rifle de batalha né rifle de combate aí o Metal né o Hognis ó lá você vai vendo tudo tá isso aqui tudo eu fiz no esse aqui eu fiz no cinema 4D né é o mapa normal o mapa da arma é esse aqui ó ele fica todo azul e tal então assim eu não venho de hoje né eu venho ó o Metal aqui ó o Metal que eu coloquei né ela foi no Substance Painter já aqui então assim eu não já venho de hoje né eu já venho de muito tempo né ó fiz uma arma aqui do Coringa tava querendo fazer uns monstros também uns uns alienígenas umas coisas meio doidas assim acabei fazendo né ó aqui ó esse daqui é um modelo 3D que eu fiz ó tipo um Alien e tal sei lá esse daqui eu vendi eu acho que dois dele alguma coisa assim low poly também eu comecei a mexer né tá aqui ó ó olha lá é uma cidade pequenininha que eu fiz ó a pessoa compra e refaz né 10 dólares então eu já venho de muito tempo né então é as coisas não acontecem assim da noite pro dia aí você fala assim ah mas você tá com sorte é bom a sorte eu construí ela né eu cheguei até aqui por causa da minha sorte então né então é muita batalha muito 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 sofrimento já passei né então assim cada um tem que pegar o seu caminho e percorrer certo é da rifa né voltando assim pra rifa falando isso daí da rifa eu tô é bem feliz com a minha arte nova aí com os NFT e tudo mais gostaria de tá pintando mais não tô pintando porque não me sobra tempo e também eu tô né tô com outro foco aí em vida então vou fazer o sorteio é dessa tela espero que quem ganhe é é cuide da tela é é preserve a tela né que essa tela aí vai ser muito raro eu fazer outra né os NFT tá encaminhando esse ano que vem que vai ser o mês que vem vai bombar né o metaverso NFT vai bombar mais ainda vai ter mais gente entrando mais gente comprando então o negócio vai estourar né é vão se formar mais milionários vão muita gente vai perder o dinheiro que não vai saber fazer com o dinheiro né que vai ganhar muito dinheiro vai perder tudo e outros que vão ganhar vão saber é usar o dinheiro tá então assim boa sorte a todos aí né que forem entrar no metaverso nos NFT e tudo mais é procurem os seus caminhos e façam o que vocês gostam que amam e aqui do site é o sorteador né eu vou sortear por aqui vai ser um número se não tiver um número ali eu sorteio outro até cair um número que alguém assinou e é isso né boa sorte a todos e quem ganha aí com o de bem da tela que vai ser difícil fazer uma outra vai ser bem raro na verdade tá então é isso aí vamos lá para a IFA já falei para caramba né e é isso bom vamos lá sortear um número entre 1 e 100 certo então vamos lá vou bater o mouse aqui ó deixa eu ver se eu pego bem a tela ó aí deixa bem escuro assim que aí daqui a pouco eu volto ó vai 1 2 3 e já 76 esse resultado foi para um sorteio oficial lembre-se de salvá-lo é grátis salvar o resultado sim 76 ó eu vou tirar um print screen pegar o o pente mesmo bater aqui e deixar aqui ó aí 76 aí a gente vai abrir aqui o é 76 ninguém assinou pelo jeito vamos ver aqui 76 eu já vi aqui o vermelho ó 76 vamos ver se alguém não assinou eu não tirei né 14 12 75 ó a Vera lá na o Ivan lá na Austrália 75 o Ivan 77 alguém assinou aqui que não tem ali não tem ninguém assinou vamos de novo voltar a página inicial vamos de novo 1 2 calma aí deixa eu salvar esse sorteio para depois não falar besteira né da gente vou colocar sem título não png aí vamos lá de novo 1 2 3 e já 11 bateu 11 salvar o resultado 11 vamos lá vamos bater um print screen de novo 11 tá aqui vou salvar png de novo png 2 vamos ver 11 11 11 saiu Mari Mari Angela Joa Sábamo é foi aqui ó em ver ó foi no site no sorteador 11 ela merece e a cara dela aqui ó nossa aqui ó ela ó 11 calma aí deixa eu puxar a câmera pra cá por aqui ó vi vi 11 23 59 11 23 59 3 números e ó 3 foi 3 números e 11 número né então foi a Mariana ela mora aqui do lado né não ela mora no natural ela mora infestada só que aqui ela tem a casa é uma casa que a gente foi fazer uma visita aí ela ela deixou né e você viu o que ela te falou a gente a gente ia entrar na casa dela é uma pessoa muito bacana aí é a casa dela é bem grande bem arejada aqui né e é bem pequenininha a casa dela a gente tirou umas fotos tem no meu instagram também e assim bem gostoso ela deixou né a gente ir lá tirar foto tudo a gente comeu laranja foi um vídeo que eu fiz no ela é arte terapeuta inclusive é então e ela gosta de arte né então assim foi pra uma pessoa legal parabéns né eu não conheço ela pessoalmente ainda vou conhecer que eu vou entregar a tela e aí você fala pra ela lá depois eu tenho ela aqui no whatsapp ela vai amar é nossa notícia eu falei o número do mestre tem tudo né então parabéns né parabéns pra ela obrigado a todos que participaram a meta foi concluída o objetivo foi concluído né e e é isso aí tá eu vou avisar pra ela lá então e muito obrigado a todos que participaram e agora a próxima rifa que eu vou fazer vai ser do chá de bebê né que daqui a uns dois meses tá nascendo aí tá bom então fiquem com Deus muito obrigado tá até mais valeu parabéns a Mariângela a todos que participaram muito obrigado a todos valeu arte é vida NFT é vida valeu tchau tchau tchau